Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Amém. Meditação número 23 sobre os Salmos, sobre o sentido da vida. O título é Uma Coruja entre Ruínas. E citam o Salmo 102. Inclina para mim o teu ouvido quando te invoco. Atende-me depressa, pois meus dias se dissipam como fumaça, e os meus ossos ardem como fogo. Pareço um pelicano no deserto. Sou como uma coruja entre ruínas. Conversava há pouco com um amigo sobre a triste estatística de suicídios de adolescentes e jovens que cresce de ano para ano. Veio-me então à memória o caso de uma menina de 16 anos, morta após despencar de um dos últimos andares de um prédio onde uma turma de colegas consumia drogas. Era em agosto de 1990. Recortei e conservo no arquivo uma reportagem da Folha de São Paulo, que reproduz umas linhas escritas pela pobre criança, pouco antes de morrer, como um desabafo. Transcrevo uns trechos. Em primeiro lugar, eu queria viver, diz a menina, mas eu vivo, o problema não é este. O problema é ter que viver para quê? Ou para quem? Eu quero encontrar algo que me faça querer viver eternamente. Me sinto às vezes tão vazia que quero botar tudo para fora, mas não consigo. Naquela conversa com um amigo, falamos desse vazio. Quando gente jovem cresce hoje sem ideias, sem ideais, sem fé, sem valores, pode pensar diferente. Não sabem encontrar um sentido para a vida. Então, como a menina, se apegam a algo, a alguém, até que percebem que não é isso o que meu coração procura. Tudo volta, então, ao mesmo vazio e aumenta a vertigem interior. A menina, a pobre menina, sentia isso e escreveu Por que será que eu fico com raiva dos meninos que eu fico? Penso que as imagens do Salmo, que citávamos no começo desta meditação, podem nos dar alguma luz. Parece um pelicano no deserto. Não sei se você teve a oportunidade de assistir a uma reportagem televisiva muito interessante, antiga, sobre o deserto da Namíbia, no sudoeste da África. A desolação quase total do deserto transforma-se, ao chegar a época das chuvas, numa paisagem de vegetação fluorescente, com riachos, lagoas e lagos, que atraem numerosa população animal. A reportagem mostrava uma das lagoas em que os peixes ressurgiam com as chuvas. Estava repleta de pelicanos que até ali migravam na época da reprodução. Pouco depois, porém, vinha de novo rapidamente a seca. As aves fugiam, dirigindo-se para outras latitudes. Mas alguns filhotes retardatários, que haviam ficado na lagoa já seca, definhavam tristemente e morriam. Um pelicano no deserto, se não achar a rota salvadora de outras águas, é um condenado à morte, na solidão e no ardor implacável do sol. Não acha que essa é uma imagem muito expressiva da juventude sem rumo? Em geral, do ser humano sem norte nem sentido para a vida? Os irmãos Karamazov, Dr. Yevsky escreve, A essência íntima do homem não é apenas viver, mas viver para alguma coisa. Sem uma noção firme do motivo para que vive, o homem não há de querer viver e preferirá destruir-se. Assim andava-se em rumo André Frossard, filho do primeiro secretário-geral do Partido Comunista francês, até que Cristo inopinadamente o apanhou. Eu não tinha identidade, escreveu. Deus foi o primeiro a dar-me um nome. Assim como no íntimo te chama-te que me lês, e que grande ou pequeno, célebre ou humilde, só és conhecido por ele. Só Deus pode nos mostrar o rumo que salva do deserto. Só ele pode nos dar um nome novo, como diz o Apocalipse, e derramar na nossa alma as águas vivas da graça do Espírito Santo, que Jesus diria que saltam até a vida eterna, e com elas a paz e a alegria. Só como uma coruja entre ruínas. Sobretudo no velho mundo, é frequente ver corujas aninhadas em velhas ruínas de cidades ou de construções antiquíssimas. A coruja é uma ave noturna inimiga da luz. Na luz, seus olhos abertos pouco a enxergam. A noite distingue muito bem as lagartixas, os ratinhos e outros bichos de que se alimentam. A nossa vida tem finalidade, mas é preciso ter olhos para vê-la. Cada ser humano veio ao mundo para ser protagonista de um programa divino. Deus não nos lançou à toa no mundo. Tem um projeto para cada um de nós que nos vai dando a conhecer de muitos modos com a sua graça. Depende da nossa liberdade aceitá-lo, dizendo sim a cada apelo divino, ou recusá-lo e mergulhar na noite de um labirinto sem guia. Então, seria lógico que sintamos como o protagonista de outro salmo, o salmo 88. Sou como os que dormem no sepulcro. Impressiona ler o que Simone de Beauvoir, mulher de Sartre, escreveu sobre Deus numas páginas autobiográficas. Deus? Pergunta. Uma noite, eu o apaguei. Não será por isso que a sua vida, como a de seu companheiro Jean-Paul Sartre, se transforma em la nausea? Quando nos sentimos perdidos e solitários, como cegos, rodeados de ruínas, temos de pedir a Deus que nos ajude a fazer um duplo tratamento espiritual. Por um lado, um tratamento oftalmológico. Cuidar das vistas da alma. Pedir a Jesus como o cego Bartimeu, Senhor, que eu veja. Ou como os apóstolos, aumenta-nos a fé. E, ao mesmo tempo, esforçar-nos por conhecer a fundo, cada vez melhor, o desconhecido de muitos cristãos. Jesus, o Cristo, a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Por outro lado, um tratamento cardíaco. Abrir-nos aos poucos ao amor que é Deus, porque sem amor nada se entende. Eu vos chamei amigos, dizia Jesus, antes de dar a vida por nós. Ele nos ama e nos oferece a sua amizade. E nós? Às vezes parece que perambulamos estonteados no meio das ruínas. Só o coração disposto a amar a Cristo e a ganhar intimidade com Ele, na oração, na Eucaristia, o próximo necessitado com que Ele se identifica é que nos pode tirar dos escombros e iluminar a existência até os menores dos nossos atos. e o próximo necessitado A CIDADE NO BRASIL